Um rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz O mestre bem claro lhe fez entender Importa renascer, importa renascer Importa renascer, com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Importa renascer, importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Vós filhos do mundo escutai ao Senhor Que sempre vos chama como eterno amor Ouvi que o Senhor nunca cessem dizer Importa renascer, importa renascer Importa renascer, importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Se amados no céu desejais encontrar Deveis vossas culpas a Deus confessar E a obra de Deus E a hora de morrer, Senhor E a hora de morrer, o Senhor quer dizer Importa renascer, importa renascer Importa renascer Importa renascer Renascer Um bom e valer É o desse Jesus Importa Renascer Renascer